Atos dos Apóstolos capítulo 42 A viagem e o naufrágio Paulo estava afinal a caminho de Roma. E como se determinou que havíamos de chegar para a Itália, escreve Lucas, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica. Atos capítulo 27, versos 1 e 2 No primeiro século da Era Cristã, as viagens por mar eram feitas com peculiares dificuldades e perigos. Os marinheiros faziam a sua rota em grande parte, orientando-se pela posição do sol e das estrelas. E quando estes corpos celestes não apareciam, e havia indício de tempestade, os proprietários dos navios temiam aventurar-se em pleno mar. Durante uma parte do ano, era quase impossível a navegação sem riscos. O apóstolo Paulo era agora chamado a suportar as difíceis experiências que lhe poderiam tocar como um prisioneiro em cadeias durante a longa e tediosa viagem para a Itália. Uma circunstância suavizou grandemente as dificuldades de sua vida. Foi-lhe permitida a companhia de Lucas e Aristarco. Em sua carta aos Colossenses, referiu-se ele mais tarde ao último como seu companheiro de prisão. Mas foi por vontade própria que Aristarco partilhou da prisão de Paulo, a fim de poder confortá-lo em suas aflições. A viagem começou favoravelmente. No dia seguinte, lançaram âncora no porto de Sidon. Ali, Júlio, o centurião, tratando Paulo humanamente e sendo informado de que nesse lugar havia cristãos, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Atos capítulo 27, verso 3. Essa permissão foi grandemente apreciada pelo apóstolo, que estava com a saúde debilitada. Havendo deixado Sidon, o navio encontrou ventos contrários, e tendo-se desviado de uma rota direta, seu progresso foi bem lento. Em Mirra, na província de Lícia, o centurião encontrou um grande navio de Alexandria, que viajava para a costa da Itália. E para esse navio transferiu imediatamente os prisioneiros. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Quenido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Em Bons Portos, foram forçados a ficar por algum tempo, esperando o vento mais favorável. O inverno estava se aproximando rapidamente, sendo já perigosa a navegação. E os que tinham a responsabilidade do navio, tiveram que desistir de alcançar seu destino, antes que a época favorável para a navegação marítima se encerrasse naquele ano. A única questão a ser decidida, então, era se deviam permanecer em Bons Portos, ou tentar alcançar um lugar mais favorável para invernar. Essa questão foi calorosamente discutida, sendo, afinal, referida pelo centurião a Paulo, o qual conquistara o respeito tanto dos soldados como da tripulação. Sem hesitação, o apóstolo aconselhou ficarem onde estavam. Vejo, disse ele, que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o piloto e o mestre do navio, e a maioria dos passageiros, e toda a tripulação não quiseram aceitar esse conselho. Como aquele porto em que ancoraram, não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Atos capítulo 27, versos 8 a 12. O centurião decidiu seguir o discernimento da maioria, de como um acordo, soprando o vento sobrandamente, deixaram bons portos, na esperança de que alcançariam logo o desejado porto. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, e sendo o navio arrebatado, não podiam navegar contra o vento. Impulsionado pela tempestade, o navio se aproximou da pequena ilha de Cláudia, e nesse abrigo, os tripulantes se prepararam para o pior. O bote salva-vidas, seu único meio de escape, no caso do navio afundar, estava amarrado, e sujeito a ser feito em pedaços a cada momento. Seu primeiro trabalho foi içar esse bote para bordo, todas as precauções possíveis foram, então, tomadas, para fortificar o navio, e prepará-lo para resistir à tempestade. A exígua proteção oferecida pela pequena ilha, não durou muito, e logo estavam de novo expostos, a toda a violência da tempestade. Toda noite, a tempestade rugiu, e não obstante as precauções tomadas, o navio fazia água. No dia seguinte, aliviaram o navio. De novo veio a noite, mas o vento não amainava. O navio abatido pela tempestade, e as velas rotas, era pela fúria do vento, atirado de um lado para outro lado. A cada momento, parecia que o madeiramento dos costados, que não deixava de ranger, seria abrir, tal a veemência dos abalos, e estremecimentos produzidos pelos choques das ondas. A invasão da água mais aumentava, e a tripulação e passageiros trabalhavam continuamente nas bombas. Não havia um momento de repouso para ninguém a bordo. E ao terceiro dia, escreve Lucas, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda, a esperança de nos salvarmos. Atos capítulo 27, versos 18 a 20. Durante 14 dias, flutuaram sobre um céu sem sol, e sem estrelas. O apóstolo, embora sofrendo ele próprio fisicamente, tinha palavras de esperança para o momento mais crítico, uma mão auxiliadora em cada emergência. Agarrou-se pela fé, ao braço do poder infinito, e seu coração se apoiava em Deus. Não temia por si. Sabia que Deus o preservaria para testificar em Roma da verdade de Cristo. Porém, seu coração se comovia de piedade pelas pessoas que lhe estavam ao redor, pecadoras, degradadas, e não preparadas para morrer. Ao suplicar ardentemente a Deus para lhes poupar a vida, foi revelado que sua oração fora atendida. Aproveitando a vantagem de uma trégua na tempestade, Paulo ficou na coberta, e levantando a voz, disse, Senhores, na verdade, era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Atos, capítulo 27, versos 21 a 26. Após essas palavras, reviveu a esperança. passageiros e tripulantes se ergueram de sua apatia. Havia muito ainda a ser feito e cada esforço e capacidade deviam ser exercitados para evitar a destruição. Foi na décima quarta noite de arremesso sobre as ondas negras e encapeladas que lá pela meia-noite, ouvindo-se som característico, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças e passando um pouco mais adiante, tornando-o a lançar o prumo, acharam quinze braças e temendo, escreve Lucas, ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Atos, capítulo 27, versos 27 a 29. Ao raiar do dia, os contornos da costa tempestuosa eram vagamente visíveis, mas não se viam quaisquer sinais de terra familiar. Tão sombria era a perspectiva que os marinheiros pagãos, perdendo toda a coragem, procuravam fugir do navio e fazendo preparativos dissimulados para lançar as âncoras pela proa. Tinham já lançado o bote salva-vidas, quando Paulo, percebendo seu baixo intento, disse ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Os soldados, imediatamente, cortaram os cabos do batel e o deixaram cair no mar. A hora mais crítica estava diante deles. De novo, o apóstolo disse palavras de encorajamento e exortou a todos, soldados e passageiros, para que tomassem algum alimento, dizendo, É já hoje o décimo quarto dia que esperais, e permanecei sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Atos capítulo 27, versos 30 a 34 E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Então aquele exausto e desencorajado grupo de duzentas e sessenta e cinco almas, que, não for a Paulo, ter-se-ia desesperado, uniu-se ao apóstolo em partilhar do alimento. Irrefeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Atos capítulo 27, versos 35 a 38 A luz do dia tinha agora rompido plenamente, mas eles nada podiam ver que lhes determinasse o lugar em que estavam. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de dois mares, encalharam ali o navio e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Atos capítulo 27, versos 39 a 41 Paulo e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um perigo maior que o naufrágio. Os soldados viram que, enquanto estivessem procurando alcançar a terra, se lhe dizia impossível vigiar os prisioneiros. Cada homem teria que fazer todo o possível para salvar-se. Entretanto, se algum dos prisioneiros faltasse, perderia a vida o responsável por eles. Por isso, os soldados desejavam matar todos os prisioneiros. A lei romana sancionava essa cruel prática e o plano teria sido imediatamente executado, não fosse aquele a quem todos muito deviam. Júlio, o centurião, sabia que Paulo tinha sido o instrumento para salvar a vida de todos a bordo e, além disso, convencido de que o Senhor estava com ele, temeu fazer-lhe mal. Portanto, mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Atos capítulo 27, versos 43 e 44. Quando se verificou a lista, nenhum faltava. Os náufragos foram bondosamente recebidos pelos nativos de Malta. Acendendo uma grande fogueira, escreve Lucas, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo estava entre os que se mostravam ativos em prover o conforto dos outros. Tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Os circunstantes ficaram tomados de horror e vendo por suas correntes que Paulo era prisioneiro, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como o escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo sacudiu réptil no fogo e nenhum mal sentiu. Sabendo a natureza venenosa da víbora, as pessoas olhavam para ele, esperando vê-lo entrar num momento em terrível agonia. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Atos capítulo 28 versos 2 a 6 Durante os três meses que o pessoal do navio permaneceu em Malta, Paulo e seus companheiros de trabalho aproveitaram muitas oportunidades de pregar o Evangelho. De modo notável, operou o Senhor por meio deles. Por amor de Paulo, toda a tripulação do navio foi tratada com grande bondade. Todas as suas necessidades foram supridas e, ao deixar em Malta, foram liberalmente providos de todo o necessário para a viagem. Os principais incidentes dessa permanência ali são descritos por Lucas. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Atos capítulo 28 verso 7